Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela, sou professora de ciências e estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos lá? O tema de hoje é a terra e as suas camadas. Por quê? Quando a gente olha, a gente pensa na terra, onde nós estamos na terra? Estamos em cima dela. Então, se ela é um círculo, nós estamos aqui, em cima desse círculo. Geralmente, quando a gente é pequeno, a gente tem dificuldade com essa ideia de, tipo, a gente está em cima da terra, como se está aqui, deixa eu pegar aqui a minha caneca. Então, está aqui, tá, então se aqui é a terra, imagina se já circular, nós estamos aqui em cima, como que a gente não cai, né? Provavelmente você já teve essa curiosidade aí, quando pequeno, como é que a gente está aqui em cima e a gente não cai. Isso se deve à força da gravidade, que é uma força invisível que puxa tudo para o centro da terra, que mantém montanhas, mares e todos nós fixados na superfície da terra. Agora, tem mais coisa lá para dentro? Tem. Daí que a gente chama de camadas da terra. Dá uma olhada nesse esquema aí. Olhe só para a terra. Nós estamos em cima da terra, qual o nome da camada? Crosta terrestre. Embaixo da crosta terrestre, você vê que tem o manto. Embaixo do manto tem um núcleo externo e lá no meinho, o núcleo interno. Foi? Então, volte para cá. Então, nós estamos nessa crosta terrestre. Ela é a parte sólida, por quê? Por conta do resfriamento, porque é uma temperatura mais baixa aqui. Então, é onde está o nosso solo, onde nós estamos apoiados aí. E é a parte mais fina das camadas da terra. Essa crosta terrestre, emendando aí com uma partezinha superior do manto, a gente chama de litosfera. Lito é pedra. Esfera de círculo. Então, é a parte esférica e a esfera da terra. A litosfera, a parte rochosa. É a parte mais fina da terra. Abaixo dessa crosta terrestre, estão fazendo aí um grande buraco, que a gente não consegue fazer, na verdade, mas caso fosse possível, a gente chegaria aonde? No manto. O manto tem uma temperatura muito alta, ou seja, ele é muito quente. Ele é formado por quê? Ele é formado por rochas muito quentes e, em dados momentos, por rochas em estado pastoso. rochas derretidas. Esse é o manto. A prova disso é quando a gente vê uma atividade vulcânica, uma erupção vulcânica. O vulcão está em erupção. Ele está jogando para fora alguma coisa que está lá dentro. E o que está lá dentro? O que a gente chama de magma. São rochas derretidas. Tanto é que quando sai, resfria e vira pedra, vira rocha mesmo. Ela estava derretida, estava em uma temperatura altíssima, de mais de mil graus. Esse magma, lá dentro no manto, a gente chama de magma. Quando ele sai, a gente chama de lava. A lava vulcânica. Não é isso? Embaixo desse manto, o manto é bem espesso, uma temperatura muito alta. A gente chega no manto? Não. A gente chega no núcleo da Terra? Não. Dá para fazer uma viagem ao centro da Terra? Não. Como que a gente tem informações sobre o centro da Terra? A partir de equipamentos sofisticados, onde vai se extrair essas informações de temperatura e das características. Ah, o ser humano nunca foi no centro da Terra? Nunca foi. Uma temperatura exorbitante, está além das nossas possibilidades. Chega, então, lá embaixo, no núcleo. Esse núcleo, o núcleo externo, ele é líquido. E o núcleo interno mesmo, ele é sólido. Aí você fala, olha gente, como é que pode? É líquido? É líquido por quê? O núcleo interno, os dois são formados por ferro e níquel. Elementos da nossa tabela periódica aí. Sendo que o núcleo interno é muito quente, 6 mil graus. Mais ou tão quente quanto o sol. Logo, o externo acaba sendo. Então, lá no meio, o interno sólido, quentésimo. O núcleo externo líquido, devido a esse calor. O manto já pastoso. E eu chego na crosta sólida, porque está mais frio. Então, lá no meio, o sólido, quentíssimo, líquido, pastoso e sólido. São as camadas da terra. Certo? Entendido? Agora, essa crosta terrestre, o que a gente chama aí da litosfera. Essa litosfera, essa superfície da terra, essa casca do ovo aí, ela não está inteira. Perfeitinha, lisinha. E em cima dela estão as montanhas, os mares, os países, os continentes. Não. Ela tem uma série de rachaduras, como se fossem peças no quebra-cabeça. Todas montadinhas nesse círculo aí. Aí, essas pecinhas da litosfera, a gente chama de placas litosféricas. Ou placas tectônicas. Então, não está inteiro? Não está inteiro. Ah, mas a gente percebe essas placas tectônicas, assim? As divisões das pecinhas do quebra-cabeça? Não, a gente não percebe. Os continentes estão em cima, os mares estão em cima. Não, mas elas estão lá. Como que eu sei isso? Tem uma série de fenômenos que acontecem na Terra que mostram que essa Terra está se mexendo. Eu tenho vulcão, eu tenho terremoto. Eu tenho modificações na aparência da Terra ao longo do passar do tempo. Ou seja, isso está se mexendo. Essas plaquinhas aí, elas estão se mexendo. Além de estar tudo rachadinho, elas estão se mexendo. Essa teoria de que as placas tectônicas, elas estão em movimento, lento e gradual, a gente chama de teoria da deriva continental. Estar na deriva é estar como se fosse sem rumo. Estar sem um rumo certo. Então, as placas, elas estão se movimentando. A gente sabe exatamente indo para onde. Dá para ter uma ideia. E os geólogos conseguem ter estudos a respeito disso. Mas a gente já fala que elas estão à deriva. Então, a ideia de que a litrosfera está dividida em placas tectônicas, a gente chama de tectônica global. Ela está aí formada por várias placas. Olha essa imagem. Nessa imagem que você está vendo, está vendo essas rachadurinhas? Veja que não é a divisão dos continentes. A América do Sul, a África, não é a divisão dos continentes. Essas divisões aí são as divisões das placas tectônicas ou placas litosféricas. Certo? Entendido? Volte. Essas placas tectônicas, elas se movem em movimento lento. Elas promovem modificação na paisagem da Terra. Então, eu tenho cadeias montanhosas como o Himalai, o Everest, que é o ponto mais alto do mundo. Por que ele continua crescendo? São formadas por placas tectônicas que estão se chocando lentamente ali. Por que eu tenho um terremoto? É um movimento entre placas tectônicas. Aquela pressão que ocorre, que vai promover aquele movimento, aquele impacto inteiro. Ah, e se for lá no mar? Vamos formar os maremotos ou tsunamis. Os vulcões, onde ocorre? Também aí, entre... A pressão interna no manto faz com que vaze essa lava, aonde? Entre as placas tectônicas também. Então, são fortes indícios de que as placas tectônicas existem. Total. Ok? Compreendido. Estão modificando a paisagem da Terra, causando alterações lentas na nossa superfície da Terra. Ok? Entendido? Entendido as placas tectônicas, as camadas da Terra. Nós citamos aqui sobre terremotos. Muitas pessoas têm dúvida. No Brasil pode ter terremoto ou não? O que acontece, gente? Onde são, quais são os locais de alta incidência de vulcões e terremotos? Nas bordas das placas. São os pontos quentes, os pontos onde realmente vão ter grandes incidentes. O Japão, muita atividade de terremoto, porque ele está bem ali entre bordas de placa. Então, o Brasil, ele tem grandíssimos terremotos? Não tem. Por quê? Nós estamos longe das bordas da placa. Agora, a gente pode ter alguns abalos sísmicos, alguns tremores? Sim, por quê? Na nossa placa tectônica, nós temos algumas falhas, algumas falhas geológicas. Então, sim, é possível. Tem falhas já mapeadas ao longo de todo o Brasil. E por isso, de vez em quando, você pesquisar na internet, tremores, até chamadas de terremotos mesmo no Brasil, por conta dessas falhas. Então, não é naquela magnitude como a gente vê em certos lugares. Mas, pequenos tremores e abalos em menor escala é possível, sim, por conta das falhas na nossa placa. Ok? Entendido? Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Curta a nossa aula e se inscreve no canal Mais Ciências. Até a próxima!